Por esses dias, na Folha de São Paulo, o meu amigo Hélio, que é colunista, que fez filosofia, trabalha como jornalista, trouxe a público mais uma vez as discussões religiosas, principalmente as discussões sobre a questão do plano de Deus. Parece brincadeira que a gente esteja discutindo isso ainda hoje, mas é uma discussão válida sim. Qual a discussão? A questão do mal, a questão do plano de Deus. Como é que essa questão se põe? Ela se põe de maneira até que simples. Se Deus é bom, como é que Ele criou, neste plano dEle perfeito, a situação que permite o mal? Essa é uma contradição que vem lá do começo dos tempos e que chega aos nossos dias e que aparece com matéria de jornal. Mas ela tem uma certa resposta. Vocês podem não gostar da resposta, mas que tem, tem. E a resposta é a de um filósofo. É o Agostinho, que depois transforma no Santo Agostinho. Ele diz a seguinte coisa, Deus cria o seu plano perfeito, mas este plano é perfeito a ponto dele poder ser modificado sem que Deus seja responsável por esta modificação, embora Deus seja responsável pelo seu plano. De que maneira? Pensa na seguinte coisa. Pensa o plano de Deus como um queijo suíço. Um queijo suíço, ele tem o queijo e os seus buracos, onde não tem queijo. Mas se você tira os buracos, não é mais o queijo suíço. Esse é o plano de Deus e os buracos são o homem. Ou seja, o homem é um espaço de liberdade. São vários buracos que são espaços de liberdade. Eles não são o queijo, mas se você os tira, não há o queijo suíço, vira outro tipo de queijo. O queijo suíço é esburacado. O plano de Deus é esburacado por buracos de liberdade, que são os homens. Se você tira os homens, não existe mais um mundo. O mundo não tem sentido mais como este mundo que nós conhecemos. Então você tem que pôr os homens como buracos no queijo para que o mundo seja este mundo, para que o queijo suíço seja o queijo suíço. Mas ao mesmo tempo, esses buracos de liberdade é onde funciona aquilo que não está programado, aquilo que é a própria atuação do homem, ou seja, a liberdade do homem. O homem faz parte do plano de Deus, sem ele não há plano de Deus, no entanto, o homem é livre dentro deste plano. E aí que está a contradição, mas o exemplo metafórico do queijo suíço resolve o problema, ou pelo menos ameniza o problema. Pensa nisso.